Chega o Natal e não chega o jogo de hoje. Bom dia, Luiz. Vou te falar uma coisa, viu? Bom dia pra você, pra Jéssica, pro Chico, a ela, todo mundo que acompanha a gente. Bom dia pro Marcelo Lages, que me mandou um bom dia antecipado. Ah, que barriga, é a correria de sempre. Você pula pra um lado, mexe no espelho do town, volta e estuda no que você vai entrar no Redação, sabendo que vai ter jogo mais tarde. Então a gente tem que ficar ligado o tempo inteiro. Ainda bem que o corte foi favorável, né? Foi, foi, foi. Ainda bem que não tinha áudio também, né? Se não... Nessas horas, quando a gente não tá preparado, é sempre melhor estar com o microfone fechado. Vem cair nesses estudos aí. Você conseguiu ter uma ideia de que Corinthians é esse que enfrenta o Racing? Mesmo estudando, não dá pra saber, viu, Barreto? Porque o Ramon Dias não é aquele chocolatinho que vinha o brinquedo dentro, mas sempre traz uma surpresa na escalação. O Corinthians, como diz o título aí do Estado de São Paulo, confia na boa campanha, principalmente fora de casa, pra vencer o Racing. Só tem uma derrota nessa sequência complicada de jogos fora de casa, jogando a Copa Sul-Americana, que foi uma derrota contra o Argentino Júnior. E foi uma derrota também, diante de uma escalação e de um Corinthians que não estava preocupado com a Copa Sul-Americana. O Corinthians teve jogos importantes, atuando longe de Itaquera na mesma competição, mas os que trazem boas lembranças e melhores lembranças é aquele 2x0 contra o Nacional do Paraguai, ainda na fase de grupos, mas, principalmente, a vitória fora de casa contra o Bragantino e também a vitória fora de casa contra o Fortaleza, que foram dois duelos caseiros. O Corinthians com uma equipe totalmente reserva e não pensando na Sul-Americana. A gente brincou, inclusive, de se tratar de uma classificação culposa, porque o Corinthians não tinha a intenção de avançar e ter um calendário mais amplo, não pela parte esportiva nem pela parte financeira, mas por conta do elenco e do desgaste que isso traria, em consequência, em detrimento do que o time apresentava ou tinha como objetivo no Campeonato Brasileiro, em que ainda luta para fugir da zona do rebaixamento. Para o jogo de hoje, o Corinthians tem a volta de jogadores importantes do time titular que foram poupados contra o Cuiabá, André Ramalho, Garro e Yuri Alberto. E aí, a gente está vendo na tarja embaixo, Martínez, o Fagner e o Yuri Alberto, eles devem ser titulares por circunstâncias diferentes. O Martínez vinha com um problema de lesão, está de volta, o Yuri Alberto foi poupado contra a equipe do Cuiabá, tinha a questão da suspensão dele também, e o Fagner é mais uma ideia de posicionamento na lateral direita, o que o Ramon Dias pensa para o jogo de hoje contra o Racing. Mas a principal dúvida do Corinthians é no ataque. Ah, outra novidade é o Félix Torres ao lado do André Ramalho entre os titulares no miolo de zaga, porque o Kaká acabou se machucando no jogo contra o Cuiabá, obrigando o André Ramalho, que seria poupado desse jogo, a sair do banco de reservas e atuar nos minutos finais na vitória do Corinthians por 1x0. 1x0 que veio com um gol de pênalti do Depay, e essa é a grande dúvida do Corinthians para o jogo de hoje. O Yuri Alberto está confirmado, será o centroavante, o camisa 9, mas a dúvida fica no companheiro de ataque dele. Nessa última sequência de jogos do Corinthians, principalmente se tratando de campeonato brasileiro, mas na sul-americana também no jogo de ida contra o Racing, a dupla Memphis Depay e o Yuri Alberto funcionou muito bem, com assistências do holandês e principalmente com gols do Yuri Alberto. Mas o Depay não tinha uma sequência de dois, três jogos seguidos desde 2021, porque com o passar do tempo no futebol europeu ele acabou sofrendo com algumas lesões e até por opção dos técnicos em que ele trabalhou no futebol europeu, ele não teve uma sequência maior do que três partidas seguidas. E agora ele pode ter, mas o Corinthians está focado também no clássico de segunda-feira em Itaquera contra o Palmeiras. Então essa é a grande interrogação do time do Corinthians para o jogo de hoje. Então entrando o Depay será praticamente o time titular do Corinthians para o jogo da sul-americana. Iniciando o Romero, a gente vai saber que o Depay será o titular contra o Palmeiras na segunda-feira em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Mas essa é a grande e acho que única dúvida da escalação do Ramon Dias, que no meio de campo vai ter o Carrigio como titular mais uma vez, ao lado do Martínez e do Charles, com o Garro sendo o homem responsável pela criação das jogadas. Garro que não foi bem no jogo contra o Racing, destaque para o Yuri e para o Memphis, que devem formar a dupla de ataque do Corinthians para o jogo de hoje à noite. E aí Barreto, a gente coloca esse jogo não como a grande prioridade do Corinthians na temporada, porque a prioridade é permanecer na Serie A do Campeonato Brasileiro, mas tem um ponto super importante com relação à sul-americana. A premiação é muito boa, se classificar para uma final daria ao Corinthians só o fato de passar pelo Racing 10 milhões de reais e a gente sabe, está falando há mais de dois, três anos, que dinheiro é um problema não só do Corinthians, mas é o principal problema do Corinthians nesses últimos anos e nessas duas últimas gestões. Tem a questão esportiva, que aí é um pouco mais à frente. Um título em caso de vitória contra o Cruzeiro e em caso de classificação contra o Racing garante classificação para a fase de grupos da Libertadores, garante a vaga na Copa do Brasil que o Corinthians não vai conseguir garantir pelo Campeonato Brasileiro, porque está na parte de baixo da tabela e aí tem que ficar em sexto ou em sétimo no máximo se o Flamengo ou o Atlético Mineiro vencerem a Copa do Brasil, são os dois times que estão na final. E também a questão de você ter um calendário completo com planejamento orçamentário para poder pagar aquilo que você está devendo ou pelo menos sanar parte das dívidas que você tem. E o Campeonato Brasileiro vem na sequência, como restam poucos jogos da Sul-Americana, o Corinthians passa a colocar força máxima nas duas competições. Por isso que só na escalação titular que é essa pequena dúvida no ataque, mas se for o Memphis titular hoje, será esse mesmo time que vai começar contra o Palmeiras independentemente do resultado na Argentina hoje? É, não é um time assim com profundas alterações, né? Porque a dúvida passa muito, claro, pelo que o Corinthians precisa fazer no Campeonato Brasileiro. E está longe, apesar de a vitória na última rodada ter sido importantíssima, está longe de estar garantida a situação do Corinthians. Está ali naquele bolo, está brigando hoje fora do Z4. É, contra o Cuiabá o Corinthians fez algumas alterações e eu acho que foi priorizando o jogo de hoje. Acho que o Corinthians não estava priorizando a Copa, mas chegou nessa possibilidade real, né? De chegar à final e eu acho que me parece que focou no jogo de hoje e no jogo contra o Palmeiras também, né? Que aí já é um jogo bem complicado do Campeonato Brasileiro, que além de envolver a tentativa de se afastar mais do Z4, é um clássico. Mas, assim, acho que no jogo de hoje, como foi no jogo de ida, o Corinthians tem várias coisas a ajustar, né? Mais atenção ao setor defensivo. Acho que a grande arma do Corinthians é Yuri Alberto. Nesse ataque com dois homens, né? Com uma dupla de ataque, ele formando uma dupla de ataque, ele cresceu demais. Eu acho que essa é a verdadeira posição do Yuri Alberto, o segundo atacante, conforme as características que ele tem, está numa excelente fase, pode ajudar bastante. Acho que ofensivamente o Corinthians consegue entregar. Mesmo que o Garro não esteja na melhor forma técnica, né? Ele é um jogador que dá, sim, pelo menos em algum momento do jogo, ele dá um passe bastante qualificado, ele organiza o jogo. Essa é a grande arma do Corinthians. Agora, defensivamente, o Corinthians tem que ter atenção. Acho que em dado momento isso se perdeu um pouquinho, começou a desequilibrar. E essa leitura tem que partir do Ramon no banco de reservas. Fazer a leitura correta durante a partida, saber ajustar o que não está encaixando. É um time que joga no losango, que precisa se esforçar mais para cobrir os lados do campo, porque não joga com um trio de ataque. Então, esses volantes precisam fazer muito bem essa dinâmica de cobertura dos lados do campo, não deixar os laterais no mano a mano, né? Para marcar um jogador, conseguir dobrar essa marcação o tempo inteiro. E isso exige um físico dos volantes enorme, enorme. Em alguns jogos, essa tem sido a dificuldade ao rever do Corinthians. E sustentar esse padrão durante os 90 minutos. Já tem cadenciado a equipe entre as Copas e o Brasileirão, justamente para conseguir manter a forma física, né? A intensidade física. Tem que entregar isso. No jogo de semifinal, acho que o Racing já soube explorar isso no primeiro jogo e nesse segundo jogo vai voltar a fazer. Então, você, Jéssica, acabou de listar aí uma série de coisas que o Corinthians precisa fazer no jogo de hoje. E o que me preocupa é fazer essa quantidade toda de correção jogando fora. sabe? Porque, por exemplo, você quando joga em casa, você, aparentemente, você tem um domínio do ambiente. Sabe? Então, assim, você tendo que fazer essa quantidade toda de correção que a gente viu que o Corinthians vem apresentando essas deficiências nos últimos jogos, seja na Sula e também no Campeonato Brasileiro, e fazer essas correções no jogo de hoje, eu acho que esse é o grande desafio do Corinthians. Porque o jogo em si, o adversário em si, na verdade, é o típico confronto que o Corinthians primeiro precisa, ou de repente mais, corrigir os erros dele, o Corinthians, do que propriamente olhar para o adversário. Claro que a correção de erros dele passa também pelo adversário, mas o que o time apresenta de erros é um trabalho que o Ramon e toda a comissão técnica tem um trabalho direcionado para a correção desses erros do que propriamente passando pela qualidade do adversário. Eu sempre tenho um cuidado imenso, assim, quando eu vou apontar alguma dificuldade que algum treinador tem, porque eu sei o quanto que o treinador se esforça para colocar em prática uma ideia. Mas eu vejo uma dificuldade, já sendo o segundo time que o Ramon treina no Brasil, eu sinto uma dificuldade do Ramon em conseguir controlar os espaços do jogo. Sim, sim. As equipes dele não conseguem manter compactação. Verdade. E tudo bem, acho que no Vasco ele tinha um time com limitações, né? No Corinthians também tem essas limitações, mas já é um time que entrega mais capacidade física, inclusive, e técnica de jogadores com nível cognitivo para assimilar ideias mais alto, na minha opinião. Então, acho que esse Corinthians poderia, sim, fazer um jogo mais disciplinado taticamente. E eu acho que essa falta de disciplina, essa dificuldade de manter compactação não é porque os jogadores não têm capacidade de fazer. Então, acho que esse é um ponto de atenção ao Ramon. Inclusive, ao longo das partidas, as coisas degringolam e o Ramon não consegue ajustar ao longo do jogo, porque o adversário muda as peças também, muda a postura, enfim. Então, ali entra o treinador, ali o treinador tem que interferir na partida. Acho que esse é um ponto de atenção do Ramon, sabe? Específico do Ramon, além do time que ele está treinando. E hoje ele tem opções, né? Ah, desculpa, perdão. Não, não, acho que vai bater com o que você puxou para falar, Luiz. Porque, assim, tem hoje também uma questão não só de escalação, mas uma questão de postura, né? O Corinthians vai para matar o jogo? Vai para se defender contra um time que tem sido muito agressivo em casa, né? O Racing está ganhando jogos dele de três para mais, né? No seu estádio. Passa por aí também. Passam por aí as decisões que ele tem para tomar, né, Luiz? É, por mais que o Racing, nessa metade do Campeonato Argentino, né? Eles terminaram agora a 19ª rodada. O Racing joga só no domingo contra o Instituto. Está na sétima posição agora do Campeonato Argentino. Nesse momento está priorizando a Sul-Americana. Foi assim com o time titular no jogo de ida contra o Corinthians. Será hoje assim com o time titular também. 50 mil ingressos vendidos para o jogo no cilindro hoje à noite. Eu acho que muito da estratégia do Corinthians vai ser baseada na postura do time também, como o Cruzeiro se postou ontem contra o Lanús. Sobre a questão de compactar e se defender, o Ramon chegou a viver uma fase boa no Corinthians, defensivamente falando, quando apostava no esquema com três zagueiros, sendo o André Ramalho uma espécie de líbero, porque dava amplitude para os laterais, mas ele não tinha esse tanto de opção que ele tem hoje de jogadores do meio de campo. E era esse ponto que eu ia entrar agora. Hoje o Ramon tem possibilidades para mudar, ele tem repertório para mudar. Só que o que ele está tendo dificuldade é implementar esse repertório dentro das ideias dele. Alex Santana jogou contra o Racing na semana passada, hoje fica no banco. Thales Magno é uma opção que foi titular no Campeonato Brasileiro, jogou muito bem contra o Cuiabá, é outra opção que fica no banco. Igor Coronado, que na Sul-Americana é um dos grandes destaques do Corinthians, se não o destaque, foi decisivo nos dois jogos contra o Fortaleza. Fica no banco, assim como o Romero, dependendo dessa questão do Depay. E se o Romero for titular, o Depay fica no banco. Então, só aí eu listei quatro opções das cinco que ele pode ter durante a partida. Então, a postura inicial do Corinthians também é uma curiosidade que eu tenho, Barreto, porque o Atlético Mineiro teve uma postura muito boa diante de 80 mil torcedores no Monumental de Nunes, só que o Atlético tinha uma vantagem gigantesca. E o River era propositivo e queria atacar o time brasileiro. Com o Botafogo, foi a mesma coisa no Peharol, sem a mesma qualidade do Peharol, mas o Peharol conseguiu o que o River não conseguiu. Transpor a barreira e fazer o gol. Resta saber como o Corinthians vai se posicionar. Eu não acredito num Corinthians recuado hoje não, Barreto. É. Quando tinha o Cássio, né? A gente podia pensar assim, vai levar para os penas que o Cássio garante. O Hugo já andou brilhando também nesse campo. Nos dois últimos anos de Sul-Americano, o Corinthians fez isso. Com o Carvalho. Mas não dá, mas assim, uma coisa é a consequência do jogo. Planejar. Iniciar o jogo. Vamos começar o jogo e levar para os pênaltis, porque o nosso goleiro é pegador de pênaltis. Gente, não dá. Não funciona. Uma coisa é, sei lá, 30 minutos... Mas influencia, claro, que nunca é assim, planejado, né? Mas influencia na sua decisão. Se você sabe que tem mais chances quando o jogo vai para o pênalti, se você é confiante, você pode tomar a decisão de não se expor na casa do adversário. Mas assim, o empate não é uma tragédia para nós. Sim, não é uma tragédia, mas é aquela história de você, com a mentalidade do empate. E outra coisa, se você monta um plano de jogo para você empatar, na hora que você toma um gol, você faz o quê? Se você montou um plano de jogo. É, mas eu acho que assim, o Corinthians não pode entrar com a mentalidade para empatar o jogo. Não tem jeito. Mas ao mesmo tempo, poderia entrar com a mentalidade para jogar no erro do Racing. Jogar no erro. Eu não acho que isso é abdicar de ter jogo ofensivo. Muito pelo contrário, mas é uma estratégia de não se expor. Não é para fazer trocação. Não é trocação. Porque eu acho que hoje o Corinthians é frágil, defensivamente. Não, não é trocação. O Corinthians não tem jeito hoje de fazer uma trocação. São só linhas de raciocínio que você vai seguir. Vamos para cima. E a gente aí corre o risco de perder o jogo no tempo normal. Ou vamos ficar esperando o Racing errar. E aí o pior cenário possível talvez seja ir para os pênaltis. E se esperar o Racing errar, não significa também entrar no jogo e o molenque. Aí é confundir as coisas. Entendeu? Mas assim, jogar no erro. No jogo reativo ou efetivo. Eu acho que seria um jogo mais fácil do Corinthians controlar. Sim. Da maneira que o Corinthians está outro. E assim, muita gente... Ah, porque o time joga de forma reativa. Parece que você está tirando o mérito da equipe que joga desse jeito. Eu não acho. Eu acho que dependendo... Vamos lá. Dependendo da... Não estou dizendo que é o caso do Corinthians. Mas vamos lá. Dependendo do adversário que você enfrente. Da atmosfera do jogo. Ou seja, do ambiente do jogo. Dependendo da qualidade do adversário que você está enfrentando. Se o adversário é melhor que você, não dá para fazer trocação. Não dá para o seguinte... Ah, eu quando eu tiver a bola, eu vou atacar e você me ataca quando tiver a bola. Está ferrado. Você está ferrado. Você não vai conseguir. Então, o que é um jogo efetivo? Um jogo reativo efetivo? É quando você tem a possibilidade de recuperar essa bola do adversário. Você ter a capacidade de ir lá no gol do adversário e ameaçar. E aí assim, foi lá, tentou fazer o gol. Não conseguiu. Baixa as linhas de novo. Nada de fazer marcação alta. Marcação no teu campo. É natural que o adversário vai tentar, de certa maneira, furar o bloqueio. Mas enfim. Mas você, quando recupera essa bola, você ameaça o adversário. Não adianta pegar essa bola. E a gente viu ontem, em alguns momentos, no jogo também do Galo. Que o Atlético e ontem o Botafogo recuperavam a bola. E a bola não parava no ataque. A bola batia no ataque e voltava. Batia no ataque e voltava. Aí, meu amigo, é pressão o tempo todo. E corroborando...